Olha, Flamengo na frente, pô, chupa o Palmeiras, vice, tá lá o 1 a 0, Palmeiras, chora, chora, passando-se um pouco contra o Palmeiras, isso aqui é Flamengo, parceiro, porra, hoje eu estou enfrentando o melhor time do Brasil. Salve, tropa do like, fala, fala rapaziada, chegou, é hoje, é hoje, é hoje em tropa. Rapaziada, a primeira final das sete, não, não, o primeiro campeonato dos sete que o Flamengo vai disputar, acho que é a sete mesmo. Carioca, Supercopa, Recopa, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, sete mesmo. Então já estamos no primeiro campeonato aqui e hoje é final. É nosso, porra, 3 a 0, meia-gão já, apostei já, mano. Eu falei 3 a 1, 3 a 1, chutei que o Palmeiras vai fazer um gol no final do jogo. Porra, dá mole aí não, porra, dá mole aí não, para, para, para ele, para ele. E porra, o Flamengo já está dando mole aqui, mas enfim, rapaziada, hoje é final, hoje a gente não pode vacilar. Bora, bora, bora que bora. Bora, rapaziada, brinquei, mano. Uma rascada, eu estou sozinho no meio de dois, porra. Ah, aí está de sacanagem, vocês estão de sacanagem, né. Porra, brincadeira, né. Opa, opa, tomou, tomou. Opa, opa. Ô, juiz. Ô, juiz, opa. Opa, pênalti. Tá lá, porra. Pênalti. Caraca, 22 minutos, pera o tipo o Flamengo, hein. O que será que vai cobrar? Ah, mano, tem que ser o Davi do, porra. Ô, eu também. Meu Deus do céu, rapaziada, o Flamengo pode sair. Ah, que isso, cara. Ô, Thiago Maia, mano. O Flamengo pode sair na frente, rapaziada. O Flamengo pode sair na frente, hein. Fih, vamos ver o lance maior. Eu vi de longe, rapaziada. Pênalti, foi pena. Pênalti, foi pena. Pênalti, não adianta chorar, hein. Pênalti. Amor de Deus, hein. Sandro Melar-Leite, e aí? Dois mil anos depois. Boa distância, o Everton está no centro do gol. Primeiro grande momento do clássico, 25 do primeiro tempo. Está autorizado o Gabriel. Lá vem ele. Ah, porra. Gol. Isso aqui é o Flamengo. Isso aqui é o Flamengo, respeita a Palmeiras. Porra. Ó, tirou a camisa, mané. Ih, porra, caso de gol, vai tomar calma, mané. É, vai tomar cartão, porra, agora, agora, mano. Logo no início do jogo. É, só ganhou o gol. Flamengo na frente, porra. Chupa a Palmeiras. Vice. Você que é essa camisa virgem, hein. Não, vai dar azar para o Palmeiras. Vai lá, mané. Que sorte para o Flamengo aqui, ó. Vice. Valeu. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não, não vai não ter grita, não, man. Ah, filha da puta, mané. Mané, não merece isso, não. Mané, não merece isso. Mané, não merece isso, man. Valeu, rapaziada. Pode jogar mais, só me calma, valeu. Valeu, pessoal. Porra. Não é verdade? Não é verdade? O que? Ele está enfrentando o melhor time do Brasil. Ah, não. Hum, é mesmo? Perfeito. Já sabia, mané. É para a poeta. Já sabia. Passou o seu foco do São Beto. Pegou o Flamengo para amassar. É isso, pai. Então já é o melhor time do Brasil, filho. Mas mesmo é uma porra. Aqui, ó. Gabi. Mas, porra, Gabi foi de viagem. Foi o Gato Amarelo já. Você trouxe a camisa do Tua Cida, hein. Para sustentar a bronca, hein. É, mas tem que sustentar a minha. Vai ser o craque do jogo, Branco. O craque do jogo é o Sass. Aí. Mas tá lá, rapaziada. Ó, ó. O Gabigol fez isso daí. Querendo apagar de Messi. Que se chama Ronaldo. Mas ele que sustenta a bronca dele. Vamos lá. Boa, dá um mole. Os caras estão parando. O Flamengo morreu. Depois do gol, o Flamengo morreu, hein. Que isso, mané. Ah, pega. Ah lá. Ela vai tomar um burro, mano. Ah, que isso. Caralho, que gol burro, mano. Que gol burro. Ah, não, mano. Que gol burro, cara. Deixar os caras empatar sem sacanagem, mano. Ah, não. Deixar os caras empatar sem sacanagem, mano. Um gol bobo. Bogo mesmo, mano. Ah, ele fez o quê? Foi lá mexer com a torcida do Flamengo. Por causa de quê? Ah, que gol ridículo que o Flamengo tocou, mano. Que gol ridículo. Olha só como é que ninguém marcou o Rafael Veiga, cara. Todo mundo ficou esperando falta, sei lá, quem quis ficar tirando. Não, não. Olha o Rafael Veiga onde tá. Domingo. Ah, não. Que, 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 que. Porra, pelo amor de Deus, cara. O que que é aquele cara, né? É o Davi Luiz, cara. Pelo amor de Deus, cara. Davi Luiz. Davi Luiz. O Rafael Veiga girou. Ah, essa merda ainda trava. Trava essa porra. Caralho, mano. Não é possível, mano. Gente, fraquinho. Fraquinho, mano. Gol bobo do caramba. Porra. Ah, não. O Flamengo já deixou empatar, mano. Vai se ferrar. É. É isso aí, ó. Seu Gabigol. Depois do gol do Flamengo, depois do gol dele, o Flamengo morreu, cara. Morreu. Tá jogando nada. Porra. Deixa os caras empatar já. Consegue nem levar pro segundo tempo uma vantagem. De um gol, né? Fica aceitado. Só marca, gente. Só marca. Só marca. Ah, vem. Ah, cê tá. Ah, meu. Cê tá de sacanagem. Não é possível. Não é possível, mano. Não é possível. Os caras tão chutando é gol, mano. Caralho, meu, mulado. Porra, olha só onde o cara chutou, mano. Não, mano. Ah, isso aí é brincadeira, mano. Olha só o gol que o Flamengo tomou, cara. O Feio lá na casa do Chapéu, lá do outro lado. Ah, Gabriel Menino fazendo essa pareça. Ah, mano. Ah, não é possível, mano. Caralho, mano. Que isso, duro. Brincadeira o negócio dele. Caralho, mano. Não, mano. Ah, não, mano. Isso aí é brincadeira. Olha só o cara que o Gabriel Menino chutou, mano. O espaço que ele tem. Pelo amor de Deus, cara. Ah, você é doido, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pô, esse time do Flamengo tá de brincadeira. Depois do gol da palhaçada lá do Flamengo. Morreu. Mostrando que ela morreu. Não ficou mais nada. Caralho, mano. Tá cagado de louco, mano. Não é possível. Pô, tomar gol de Gabriel Menino é brincadeira. Mesma coisa de Motividel, mano. Dois a um. Sacanagem, cara. É brincadeira o negócio dele. Pelo amor de Deus, rapaziada. E aí? Fudeu, né? Acabar o primeiro tempo. Acabou, né? Mas ainda não. Acabar o primeiro tempo. É, rapaziada. Tô gostando nada disso aí, não. Do jeito que o Flamengo tá jogando, não. Pô, jogadão. Jogadão. Pô, não. Vai, vai, Gabi. Pô, vai, vai. Pô, lá, pô, lá. Pô, lá, pô, lá. Caraca, toma, Palmeiras. Porra. Caraca, tá lá. Porra. Gol, gol, porra. Gol, gol, gol. Esquece, porra. Esquece. Empatamos, porra, porra. Tá lá, porra. Gabi, gol. Chupa, Palmeiras. Porra. Respeito. Tá aqui pra vocês, ó. 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 Hoje tem gol do homem, porra. Tá lá, mano. Que bola do Emerton Ribeiro. Que bola. Que bolão, mano. Que bolão. Que bolão. Olha lá. Que passe, abadão. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora. É doido. E o tapa do Gabigol aí, vai. Toma. Ficou feio nessa, tá? É, não adianta. Não adianta. Não adianta. Rapaziada, é agora que a gente vira. Empatamos. Quero ver vocês voarem agora. Empatamos. O bagulho é a gente virar agora, rapaziada. Vamos virar, porra. Agora a atmosfera é outra, porra. Boa. É importante empatar nesse começo de jogo. Vamos. Vamos. Vai acima, Flamengo. É só segurar. Tira, tira, tira essa porra. Mas que pressão do caralho, hein. Ah, bom, caramba. Mas é fora. O cara chutou a bola. Não, 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 não. Não foi nada não. Tá maluco? A avisa chutou a bola lá. Desolou a bola. Que? O que ele tá marcando, cara? Porra, tá de sacanagem, mano. Ele não marcou isso, não. Pode olhar a vara aí. O que ele tá marcando, mano? Não. Nada. Olha lá. A coisa não foi. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Everton Ribeiro, você tá maluco, rapá. Aí você quebra, aí você merra, mano. Porra, você tá maluco? O batalhão, caraca. Caramba, mano. Porra, o time consegue empatar, mano. Ah, não. Meu Deus do céu. O Flamengo tá de sacanagem, mano. Não, cara. Depois daquele bolão que você deu, mano. Dá aula com a gente, mano. Cara, três minutos de jogo. Quase quatro minutos. O Everton Ribeiro me faz uma merda dessa. Um jogo empatado. O Everton Ribeiro, você tá ficando maluco, cara? É possível. Pô, brincadeira, cara. O Everton Ribeiro, assim, deu mole. Quando você abre essa asa, assim, dentro da área, mano. Mas vai se ferrar, mano. Porra, caralho. Não entra na cabeça, não, mano. Pega, Santos. Pega, Santos. Santos vai pegar, rapaziada. O Santos vai pegar. Pega, Santos. Santos vai pegar. O 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 Santos vai pegar. Ele vai chutar ali, ó. Ele vai pegar Santos. Na direita do Santos, o Santos vai pegar. Pegou, Santos. Pegou, Santos. Pegou. 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 Ah, não, mano. Caralho. Caraca, Everton Ribeiro. Você também é burro pra caramba. Faz toma. Faz toma. Pelo amor de Deus, cara. Como é que pênalti ridículo, mano? Pênalti ridículo desse, cara? Pênalti infantil. Pênalti idiota. Porra, brincadeira, cara Porra, time empata no começo do jogo, cara Aí vem o Héctor Ribeiro Mete a mão na bola Porra, brincadeira, cara Porra, porra, cara Não ia dar nada aqui o do Henrique, cara Não ia dar nada aqui o Aí o Héctor Ribeiro vai e me abre o bração Ele tá de brincadeira, né Amor de Deus, cara Porra, tem emoção, Héctor Ribeiro Pega o Chiquino já É, lance infeliz o caramba Lance burro mesmo Lance burro, o cara dentro da área vai Porra, cara Então o Manzano deu o braço, porra, ele é doido É maluco Ele é atrás no placar de novo Te dou, mano, te dou Muita sacanagem, é muita sacanagem Mano, ele não merece isso não Fala por reto mesmo Falta de vergonha desse time, mano Caramba, vai se derramar, mano Olha, Gerson, solta rápido Tem da área, tem da área O Héctor Lucas, tem da área Solta ela, gente Solta a bola, caraca Prende a bola pra caramba Prende a bola pra caramba Solta a porra, porra Pô, faz isso mais rápido Pelo amor de Deus, cara É tocar no máximo duas vezes, cara É fazer isso rápido Pelo amor de Deus É tão difícil É rápido Rápido Solta ela Olha Nossa senhora Que golaço Que golaço Que golaço Nossa Ah, porra Queixo de fala Olha um deboche, filho Que isso, queixada Você é muito brabo, porra Tamo no jogo Porra Nossa, que golaço Que golaço, Pedro Que golaço Toda reverência, mano Que isso, mano Que isso Que isso Pedro Queixada Que golaço Que golaço Nossa senhora Eu falei, tio A atmosfera agora é outra Toma Que golaço, mano Queixada Melhor centroavante do Brasil Esqueça Mano, agora Porra Que isso Agora o placão É só mais um golzinho, mano Pô, ficando atrado pra cá Duas vezes Vamos buscar, mano Bora, bora Na raça Que isso, queixada Você joga muito Pô, 3x3 Que jogão, rapaziada Mas, ó Flamengo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não vacila de novo Não vacila de novo Não vacila de novo Pô, foi duas bobeiras Duas bobeiras Que a gente fez A gente ficar atrás do placar Não pode Vacilar igual agora Pô, mas aí Já dá a bola pro Palmeiras jogar Porra Ó, ó, ó Olha aí Olha aí O Santos Caralho, mano Caramba, mano Flamengo Não consegue pegar um contra-ataque, cara Porra, mas o Flamengo Tá deixando esses caras Ficarem jogando Olha o tamanho do espaço, cara Só segura aí Para, para, para O cara só ajuda aí Tira daí Pelo amor de Deus, mano Ah, não Esquece Toda hora, cara Toda hora Porra, a merda que eu fiz Com o meu goleiro aqui também, cara Pô, mas pelo amor de Deus Mas isso aí tava escrito, mano Escrito Tava escrito isso aí Os caras não sei quantos minutos Tocando a bola Caralho, não é possível Pô, de novo Caralho, mano Não é possível Morra de novo, cara De novo Tomar gol de Gabriel Menino é brincadeira Agora dois Pelo amor de Deus, cara Pô, me dá um nervoso, cara Me dá um suador, cara Porque olha o tanto de tempo Que o Palmeiras tá tocando essa bola Olha o Gabriel Menino Onde que tá Ninguém toca Ninguém marca o cara Ah, mas Ah, pelo amor de Deus, cara Não é possível Porra Olha o chute Foi pra aqui, mano O chute foi pra aqui, mano Ah O que que é aquilo ali, mano? Caralho, chute pra aqui Ninguém marca Ah, não, mano Nossa Não é possível, mano Ah, não Só aí é bete, mano É bete Só aí é bete Ah, não é possível, mano Não é bete Caralho Não, 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 não Só aí é bete Mano, só aí a gente perder o jogo A gente vai fazer uma análise O jogo foi vendido, mano Mano, o jogo foi vendido Olha aqui Não, não é possível, mano Ninguém viu essa bola Ah, que isso, mano O que que o Santos O que que o Santos O que que eles aí Caralho, mano Ele tirou a mão da bola, mano Tirou a mão da bola, cara Era totalmente defensável Isso daí, Santos Ah, não, esse jogo tá vendido Ah, parei, parei, parei Esse jogo tá vendido Esse jogo tá vendido Não, é possível Esse jogo tá vendido Não, é possível Esse jogo tá vendido Vai botar o Eno do Cebolinha Ai, meu Deus Esse homem Vai botar o Eno do Cebolinha Ah, ele tirou a rascaída Ah, não, não é possível Eu vou embora Eu vou assistir mais Caralho, mano Esse jogo tá vendido Eu vou assistir mais Eu vou assistir essa porra Não é possível Que que é isso O cara tirou a rascaída Pra botar o Eno do Cebolinha Caralho O cara não tá conseguindo se provar No Carioca, rapaz Ah, não, mano Tirou o... Ah, não, é possível Varela que não tá jogando nada também Cara, o Flamengo teve Duas oportunidades Ficou atrás do placar duas vezes Foi correr atrás duas vezes Se já fez isso duas vezes Dá pra fazer a terceira, né? Que merda Sabia, não? Vamos lá, né? Cadê a Lando de Oas? Ele vai se perder Uma busca Ah, meu Deus Caraca, mano Corra, na moral, mano Não tem mais como não, viu, velho? Chega Chega, mano É, rapaziada Palmeiras campeão A gente visse de novo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Tamo junto, rapaziada Faz uma live aqui Acompanha a live Quem não vem acompanha depois Valeu, tamo junto aí Parabéns pro Palmeiras E é isso Saudação Tchau 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 Tchau